Olá! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Hoje eu vim fazer um ASMR de masticação comendo cerejas carameladas Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante Se inscreve no canal e deixe aqui o seu comentário se você também gosta de cereja, cereja, cereja Então vamos lá! E aí Então, vamos lá. 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 Que escorriu meu cabelo Que escorriu meu cabelo Que escorriu meu cabelo Que escorriu meu cabelo Um pouquinho de água né Porque é muito doce Um pouquinho de água Um pouquinho de água Um pouquinho de água Um pouquinho de água O que é isso? Aú, chima. Ah, boa! Ah, boa! Ah, boa! Ah, bom pessoal, esse foi o vídeo pra quem gosta de mastigação. Espero que você tenha relaxado. Beijos, 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 beijos. E até a próxima.